A fata do TXB1935 galera Aí o homem que buscou eu lá em casa É nóis Ele buscou eu para ir trabalhar Falou que eu estava dormindo Aí o Zé Roberto aí Ficou no canal, falou que eu estava dormindo Vamos trabalhar Vou trabalhar Eu já estou com um café ainda Vai vendo Eu fui lá em casa Lá da primeira vez não me achou Achou só meu pai lá Aí o Tocaiu eu lá Falou não, vou levar esse menino para atrapalhar Esse menino está muito bom para ficar com a rua Aí agora Marcou eu lá Não pode montar aí que não vai carregar agora E o homem deu sorte Viu para mim viu Eu cheguei lá galera E já fui carregando viu Coisa que é difícil demais de acontecer E o Rodrigo chegou lá E ligou para o pessoal Já mandou eu entrar já Já mandou Já mandou Eu entrar lá e Já carregou e foi o último para carregar Quem chegou depois ficou na fila Ficou na fila Aí ó Os homens agora não podem ir lá Só que vai querer chamar aí para mandar as rodas Tá vendo? É aí rapaz Tá bem virando o boleto da sua Foi Nós chegou lá Nós chegou lá e já foi carregando Aí ó Ai ai O homem é barco mesmo É É Aí como viu nós lá Já foi liberando a saga mesmo Que celerão Que celerão A droga já saiu antes da carga Aí ó A droga já saiu antes da carga Aí ó A droga já saiu antes da carga Ficarafé É o palco Aí ó Ah É o homem que conhece tudo Viu galera Aí monta tudo aí ó Só não fica parado Pega o pão Monta caminhão E Faz tudo Faz a carreta básica né Faz tudo Aí ó Todos jogando as outras posições do tempo Aí ó Tá vendo? É um É um É igual um bombril É mil e utilidade É Aí meu Não O Roberto deu tanta sorte hoje na minha Que tinha até os policial na pista aí Mas quem viu o Roberto não Esse aí é da casa Vou deixar passar Vou deixar passar Vou deixar passar Vou deixar passar Aí vamos celerando Tá vendo? Aí ó Aí ó Aí ó Carrega o sarvê dentro aí ó Aqui né É Fica até o bar Ó Ó Ó o bar Até o Rio dei sorte viu Só bati e pá na outra carreta lá É né Ó Ó Ó Ó Vai pegar um horáriozinho o tanso Vai estar montuando Será que é umas 4 horas agora? É 2 horas agora pra lá pra cá Ah não né Ó Seu homem dá sorte viu Tá vendo? A 381 é só de lá pra cá Ah não tá feio é Vamos lá Bora né Vambora Vambora Pontinha preta É então dá um tchau pro pessoal aí É isso aí galera Tamo junto Aí ó Aí ó Aí ó Graças a Deus hein galera Aí ó